Música Mano, o que eu passo na minha casa Tu a viver um luxo, bem na desgraça Passo o dia na via, vendendo um diesel Para ver se pago um pão com batia Para ver se não piora a vida, mano, da minha família Preocupação, niga, é só ti Afogo meus mágoas depois de um batim Mano, saí do place, era muito cedo Não tinha taco, só tinha taco para peixe seco Logo eu que não estudei, qual será meu way Se não fazer boladas daquelas, mano, que eu sei Mano, chego no place, estava bem cansado Com gana de comer aquele meu peixe assado Abro o prato, estou de cara logo com o frango Se eu pergunto e barulho, parece cocos Paras muito sabendo que tu não tens razão Mas a verdade aumenta as canções a bebe nesse carvão Ouviu? Não sei o que será PPX6 Será que um braço mais do meu Deus E a tua desconfia, baby, tem o ex Pidas vidras de fudor, menis Não estou de entender, tô falando chinês Não falo muito, mas não torna ver que estou mais agravado Se é a tua mania, beba churki hoje é que não vai pegar Sei que pintas bem, bolas bem, senta aqui Sei que jogas bem, mas comigo não goja, fala bem Estás a pagar fogo com gasolina Com gasolina Estás a pagar fogo com gasolina Com gasolina Não estás a ver que estou mais agravado Com gasolina Não estás a ver que estou mais agravado Com gasolina Estás a pagar fogo com gasolina Estás a pagar fogo com gasolina Estás a pagar fogo com gasolina Com gasolina Estás a pagar fogo 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 com gasolina Com gasolina Estás a pagar fogo com gasolina Estás a pagar fogo com gasolina Estás a pagar fogo com gasolina Com gasolina Com gasolina Com gasolina Com gasolina